Peguei! Ó! Nossa, cara! Pegou! Agora veio! Agora veio! Traz pra fora! Traz pra fora! Mas tá baixo mesmo! Nossa! Essa água tem aqui assim! Fala, pessoal! Bom dia! Estamos aqui hoje em Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, pra uma pescaria de traíras, gurizada. Tô aqui com o Gabriel aqui, ó, dos meus amigos Chiruzinho. E aqui é a gurizada. Lá no fundo, o açude, ó, a barragem, né? Tá bem baixa. Faz um tempo que não chove por aqui. Mas é daqui que a gente vai tirar as traíras hoje, gurizada. Um lugar excepcional. Tem bastante peixe aí. Só vamos ver se elas estão dispostas a correr atrás da isca, né, gurizada? Traíra é sempre uma caixinha de surpresas, mas a gente trouxe várias opções de isca. e vamos ver o que a gente consegue tirar daí hoje, gurizada. Já deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ajuda a gente a continuar fazendo o conteúdo, mostrando as pescarias pra vocês. participa com a gente, gurizada. Deixa o teu comentário aí também. E sem mais demora, vamos pra pescaria, gurizada. Fala aí, Gabriel. Como é que vai ser hoje? E aí, hoje vamos atrás das loucuras, né? Vamos, vamos. Vamos pra fora e vamos trazer um conteúdo pra vocês bom aí. Vamos, né? Vamos atrás delas. Então vamos. Oh! Bah! Ah! Ah, perdi outra batida, cara. Mas não é possível isso, cara. Ah! 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 F***! Ah! Virou muito a minha isca. Ah! Arrancaram o rabinho dela. Aham! Mas não é possível, cara. Perdi de novo! Aham! 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 Eu tô com o azol lastreado com um spinner embaixo, ó! Aí, peguei Peguei, ó Nossa, cara É bom, cara Escapou, velho Meu Deus do céu, cara Tu viu? Bah, levou linha, cara Tomou linha pra caramba, cara Meu Deus do céu, cara Pegou Boa Aí, saicanga Olha o tamanho, cara Ah, boa, cara Olha aí Primeiro saicanguinha Não deu traíra, vai a saicanga mesmo, né Olha aí Bah Bonita, cara Mostra pra nós aí Top, cara Top mesmo Aí, fazer a soltura Bah, saicanga, cara O açude aqui, gurizada A barragem tá bem baixa Tem bastante saicanga batendo na superfície Traíra, movimento de traíra A ação tá bem pouca Agora, agora o Gabriel botou um poperzinho também E vamos ver Se bater traíra Se bater saicanga A gente tá aqui pra pescar, né Bem, pá Pegada bonita, né, cara Top, cara Top É bonito, né Muito top, muito top Olha o lugarzão Coisa linda Bastante vento aqui Na pescaria em Santo Antônio Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Olha o tanto que o açude baixou, gurizada O açude vinha aqui no meio dessas pedras aqui, mais ou menos, ó E até aquela cerca lá adiante, ó Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Até aquela cerca Até a beira do mato lá, ó Tudo isso era o açude, gurizada Tá muito, extremamente baixo aqui Extremamente baixo mesmo Bem baixo aqui O volume do açude É... Por incrível que pareça Às vezes a gente pensa assim Ah, o peixe vai tá mais represado Vai ter mais peixe Vai ser mais fácil de pescar Mas eu A minha experiência diz o seguinte, ó Quando o açude tá no volume normal A atividade do peixe fica normal Quando baixa muito Ou enche demais E entra muita água nova Geralmente a pescaria se torna um pouco mais difícil, tá? Tá mostrando pra vocês aqui, gurizada, ó O sisteminha que o Gabriel tá usando Que é o que deu mais resultado na pescaria até agora Ó, Gabrielzinho Tá aqui usando, ó Um mini... Uma mini isca aqui Um micro isca popper, né? Essa isca Ela... Em alguns momentos Ela vem em subsuperfície E a gente percebeu que é isso que tá dando o resultado hoje aqui na sub-superfície Não é? Isca de fundo e meia água não tá pegando E isca de superfície também não tá pegando Essa daqui vem logo abaixo da superfície E tá dando certo O Gabriel tá usando uma varinha também Centro de 15 libras, né? E uma carretilha Linha multifilamento E hoje o empate de aço ali, ó O nosso fluorcarbono 0,60 acabou terminando E já é a segunda pescaria que a gente tá pescando com cabo de aço Mas cabinho de aço te dá uma segurança maior também, gurizada Então esse sisteminha aí Foi o que deu mais resultado até agora Perdemos duas boas traíras E vamos continuar pescando, gurizada E aí, ó Acho que pegou no toco ali, né? Não, ó Pegou? Pegou? A água tá começando a cantar o... Pois é Tô achando que a rocha tá começando a ser traíra que tá batendo Não, eu acho que era sair canga Claro, era sair canga ainda Ó, ó Peguei Mas não, era uma traíra, cara Tô falando Tô passando pra ele que tá batendo Caramba, cara Vamos lá Vamos desistir que vai vir Peguei Pegou? Ih, traíra Gigante Pô, escapou de novo, cara Gigante Era traíra? Tu viu o tamanho na cabeça dela? Caramba, cara Não é possível, cara Não é possível, cara Pô, faz um toco pra traíra Pegou, agora veio Agora veio Traz pra fora, traz pra fora Uma trairinha, rapaz Olha aí Ah, meu galo Veio O bicho tá pescador demais, rapaz Aí Boa Trairinha, gurizada Ó Primeira trairinha do dia Tava difícil Tamo aí, ó Tamo aí Aí Aí, gurizada Trairinha do Gabriel Primeira do dia Pequenininha ali, ó Vamos lá Vamos que tem mais, seu Gabriel Cherozinho Cherozinho O bicho tá derretendo Na pescaria Foi pra vida Boa Ventinho correu a gente aqui, ó Impraticável, gurizada Tá impossível pescar aqui no açude hoje O açude já tá abaixo Esse ventão aí a gente mal consegue arremessar a linha, né Mas o intuito do canal é esse, pessoal É mostrar a realidade da pescaria Nem sempre pescaria é fácil Nem sempre a gente pega um monte de peixe Mas o importante, a graça da pescaria é o desafio que ela impõe pro pescador, né E a gente veio aqui Conseguiu tirar um peixinho num dia difícil Num dia que o açude tava muito baixo Aqui a barragem muito baixa mesmo Mas O intuito do canal É mostrar a realidade da pescaria, gurizada Agradecemos quem assistiu o vídeo até o final Agradeço também a companhia do meu parceiro Chiruzinho aqui, o Gabriel, né Obrigado, gurizada Boas pescarias